A nossa retrospectiva começa com as principais reportagens que marcaram o ano de 2014. Vamos fazer uma viagem no tempo e relembrar os 120 anos de existência da Justiça Federal, a evolução do sistema até os dias atuais com a criação dos Juizados Especiais Federais. Um dos grandes defensores desses juizados é o atual presidente da AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil. Antônio César Bochenek tomou posse em junho de 2014 com a promessa de lutar pela valorização da magistratura. As folhas envelhecidas guardam memória e informações valiosas. O marco da Justiça Federal se deu em 1890, quando foi regulamentada pelo Decreto 848. A partir daí, começaram a fazer parte do Judiciário os Juízes de Direito e Tribunais dos Estados. Mas afinal, por que a Justiça Federal foi criada? Quem explica como tudo começou é a historiadora Heloísa Pereira. Ela conta que naquela época ainda não existia uma justiça que julgasse as ações do cidadão contra o Estado. Todos os problemas eram resolvidos no Supremo Tribunal Federal como segunda instância das justiças estaduais. Então, tantos conflitos entre cidadãos e o conflito entre cidadão e Estado era resolvido pela Justiça Estadual e sofria muita influência daquela política estadual, do coronelismo, de todo aquele movimento que existia em 1890. Anos depois da criação da Justiça Federal, teve até presidente da República que propôs o fim dela. Essa justiça ficou tão autônoma que em 1937 o Getúlio Vargas decidiu acabar com ela. Quando a Justiça Federal foi extinta, os juízes foram aposentados, os processos voltaram para a Justiça Estadual, foram criadas várias fazendas públicas e o Estado ficou novamente sem ter esse controle do Poder Judiciário Federal. Durante o regime militar, em meados de 1964, a Justiça Federal de primeira instância voltou à cena. Era o presidente do país que nomeava os juízes federais. De lá para cá, muita coisa mudou, até que em 1988, a Constituição definiu a seguinte estrutura do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais. Tribunais e Juízes do Trabalho, Tribunais e Juízes Eleitorais, Tribunais e Juízes Militares, Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. No Brasil, a Justiça Federal é integrada pelos órgãos do Poder Judiciário que tem a competência de julgar ações em que a União, fundações ou empresas públicas federais sejam autoras ou rés no processo. Ações envolvendo o INSS e a Caixa Econômica, por exemplo, são as mais comuns. Para o cidadão, a Justiça Federal atua principalmente na parte previdenciária, uma ação em relação ao INSS, por exemplo. Em questões relativas à Receita Federal, em ações tanto da pessoa contra o governo, do governo contra o cidadão, em relação ao imposto de renda e outros impostos. Então, a Justiça hoje, ela ajuda o governo a reaver bilhões de reais em impostos não pagos. O Justiça para Todos mostrou também que durante esses mais de 120 anos, a Justiça Federal sempre procurou dar uma resposta rápida à solução dos litígios. Essa meta ganhou reforço em 2001 com a criação dos Juizados Especiais Federais. Os Juizados Especiais Federais, no início desse milênio, nasceram para que a população hipossuficiente, ou aquela população que não tinha acesso à Justiça, no que tanja a políticas públicas de área previdenciária, área de saúde, sistema financeiro da habitação, ensino superior, programas de financiamento de ensino superior, pudessem chegar à Justiça. O maior benefício. Ele tem essa liberdade, se ele entender que consegue ele próprio buscar seu direito perante do judiciário, ele tem essa liberdade. E também, se ele quiser ser valer de um advogado, ele tem assim a consciência de que ele vai ter uma prestação judicial mais séria e mais efetiva. As funções são as mesmas de todo tribunal. Processar, conciliar e julgar as causas da competência da Justiça Federal. Ficar à vontade diante de um juiz, entender o que está sendo tratado e como está sendo avaliado, compreender a situação explicada de forma simples, lutar pelos próprios direitos sem medo. Um dos grandes defensores desses juizados é o presidente da AJUF, Associação dos Juízes Federais. Antônio César Bochenek tomou posse em junho de 2014, com a promessa de lutar pela valorização da magistratura. Mais de 300 convidados marcaram presença na posse do novo presidente da AJUF. Os ministros do Supremo Tribunal Federal ressaltaram a importância do diálogo com a Associação para a Magistratura Federal. Eu tenho certeza que o Bochenek, que é um jovem juiz, brilhante, muito ativo, com bastante energia, vai continuar sendo trilhada pelas anteriores administrações, especialmente pela administração do Nino, que fez um bom trabalho, representou bem os juízes federais brasileiros. Nós temos muitas lutas pela frente e eu posso dizer que o novo presidente contará com o integral apoio do ministro Lewandowski. É elogiável a participação dos juízes e, para dar respaldo aos colegas, é importante ter-se uma associação forte, uma associação que realmente possa ser porta-voz dos juízes, reivindicando o que for direito. Ministros do Superior Tribunal de Justiça falaram sobre a expectativa da nova gestão. A Jufre atingiu um status de representatividade social dos juízes, dos cidadãos, que ultrapasse muito aquela antiga entidade associativa que eu conheci. A expectativa que nós, no STJ, temos para esta gestão é de prosseguir mesmo com esta combatividade, mas ao mesmo tempo com muito equilíbrio e seriedade que caracteriza as iniciativas da Jufre. A Jufre representa os juízes federais e os juízes federais entendidos, juízes, embagadores e ministros do STJ, que também se integram na Justiça Federal. Então, eu penso que esse relacionamento deve ser o melhor possível, o mais cortês, o mais sincero. A nova diretoria esteve unida durante todo o evento e revelou os compromissos que vão conduzir esse bienio. Comemoramos a alegria da renovação da diretoria e a continuidade da instituição. Fruto da composição de linhas de atuação e pensamento, a nova diretoria tem experiência inoviciada, prudência e arrojo, em dialética que produzirá sínteses de alta qualidade. Obrigado.